Fala, pessoal! Nesse vídeo, eu vou falar das equações do movimento circular uniforme e das grandezas angulares associadas a esse tipo de movimento. Então, veja, o movimento circular uniforme tem como trajetória uma circunferência, de tal forma que o estudo desse movimento pode ser feito em duas dimensões, x e y. Ora, se eu tenho um objeto em um ponto qualquer da circunferência, que eu vou chamar de ponto 1, então, o objeto pode ser localizado através de um vetor posição inicial, s₀, partindo da origem. E esse vetor, por sua vez, pode ser decomposto em duas componentes, uma na horizontal, s₀x, e a outra na vertical, s₀y. E essa seria uma forma de se trabalhar com MCU, sob um aspecto bidimensional, x e y. Entretanto, essa não é uma boa ideia, visto que existe uma forma mais simples de se trabalhar com MCU, analisando apenas uma única dimensão, mas agora sob um aspecto angular. Portanto, no lugar de eu localizar o objeto pelo vetor s₀, que tem duas componentes, x e y, eu localizo esse objeto pelo ângulo que o vetor s₀ faz com horizontal, que eu vou chamar de θ₀. E esse cara nada mais é do que a posição angular do objeto. Portanto, como a posição do objeto no MCU é um ângulo, então, sua unidade de medida será em radianos, que é uma unidade de ângulo. E aí, se eu quiser saber, por exemplo, o deslocamento angular do objeto, de um ponto 1 até um ponto 2, eu simplesmente faço a subtração das posições angulares. Portanto, o deslocamento angular vai ser θ, que é a posição angular final, menos θ₀, que é a posição angular inicial. Ora, se existe um deslocamento angular com o passar do tempo, então, consequentemente, vai existir uma velocidade angular, que é representada pela letra ω e é definida exatamente pelo deslocamento sobre o intervalo de tempo. Portanto, a unidade de medida no SI para a velocidade angular vai ser radianos por segundo. E, além disso, como o movimento circular é uniforme, então a velocidade angular sempre vai ser uma constante. Entretanto, é importante deixar claro que, apesar do movimento ser uniforme, existe uma aceleração, que sempre aponta para o centro da trajetória, a famosa aceleração centrípeta. Bem, olhando para a equação da velocidade angular, se eu considerar uma volta completa, então, o deslocamento angular vai ser de 360 graus, que representa uma volta, e em radianos é 2π. E o tempo, por outro lado, é exatamente igual ao período. Lembrando que o período é o tempo referente a uma volta completa. Portanto, ω vai ser igual a 2π sobre o período, mas o período é o inverso da frequência, de tal forma que a velocidade angular pode ser escrita por 2π, que multiplica f. E essa é uma expressão muito utilizada, que relaciona a velocidade angular com a frequência. Portanto, vale a pena guardar isso aí. Agora, perceba que também é possível determinar a velocidade linear para uma volta completa. Ora, a velocidade é o espaço sobre o tempo, mas o espaço percorrido durante uma volta completa é o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. E o tempo, novamente, é o período. Portanto, temos que v é 2πr sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, então, v é 2πr que multiplica f. Mas note, 2π que multiplica f é ω. Então, dessa forma, eu relaciono a velocidade linear v com a velocidade angular ω, onde v é igual a ω que multiplica r. E para finalizar, eu vou fazer um exemplo simples que diz o seguinte. Um objeto executa um movimento circular uniforme com velocidade angular de 100πr por segundo. E a velocidade tangente à circunferência é de 15 m por segundo. Considerando π aproximadamente 3, determine item A a frequência e, no item B, o raio da trajetória. Então, veja. No item A, para eu encontrar a frequência, eu utilizo a equação ω é igual a 2π que multiplica f. E como ω vale 100πr por segundo, posso cancelar π com π. e 100 com 2, sobrando apenas 50. Dessa forma, a frequência será de 50 Hz ou 50 rps. E no item B, eu uso a relação da velocidade linear com a velocidade angular. Lembrando que a velocidade linear é exatamente a velocidade tangente à trajetória. Portanto, V é igual a ω que multiplica r. Mas V é 15 m por segundo. E ω é 100π radianos por segundo. E como π é aproximadamente 3, então, 3 multiplicado por 100 vai me dar um valor de 300. Então, se eu jogar 300 para o outro lado, eu tenho 15 por 300, que me fornece um raio de 0,05 m. Ok? E é isso.